Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Paga! Tudo! Tanadã! Tanadã! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso skatezinho E mais uma pista épica aqui da comunidade E... Jean? Oi? Sua sombra tá em cima da minha sombra Como assim? Tô olhando aqui pra ela Beleza, já tem um desafio aí, Jean? Sim, vamos aqui, ó Você vai primeiro Esse aqui mesmo? Sim, faz a marcação aqui Vambora Vagabundo! Maldito, ok Agora é de verdade Aqui, vamos pra esse aqui, ó, pronto Ok, então vamos nesse aí Eu não fui na pista ainda não, viu? Vagabundo também não Eu fiz a mesma coisa, velho A primeira coisa que eu fiz foi remar ali e passar de... Ok, show off Opa Opa, deixa eu fazer a marcação aqui, velho Esqueci de fazer Mas vai ainda não... Já foi? Pô, olha aí, tá com problema essa pista O quê? Fica olhando, fica olhando Vai, tô te olhando Ó Vamos ver Ah, agora não foi, não deu problema não Ok, show off, mas sai Fui, tá? Beleza Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, mas vamos lá Você vai ver Ok Tô vendo Ó, tão buscando aí, ó Pô, quantos pontos foi? Não sei não, velho Como não sai? Você tem que marcar aí Vou fazer de novo Eu esperava que você fosse cair ali Vai de novo 4300 200 12 mil 27 mil 27 mil e 100 Caraca Que louco, velho Vamos lá Que pista loucone é essa aqui Vai fazer marcação aqui Vamos lá Não, o que é isso? Não valeu não Que dia foi isso, meu Deus do céu Ô, ô, ô O que que tá acontecendo, já? O que que é isso, velho? Eu não sei Ah, isso aqui que tava ruim Dá pra ser Ah, velho Na direita não pode Como que nem se queira então, hein Sim, é isso mesmo Vagabundo Era aquilo? Sim Ah, velho Se eu for tocando, não deu certo Não queria fazer ponto mesmo Não queria fazer ponto mesmo Não queria Eu virei demais, velho Aquele começo ali me desconcentrou Ih, ferrou Tá valendo O que? Eu vou fazer a marcação de cá, viu? Quero saber do que é canto ali mais, não Canto ruim, Raquel, só É o canto do mal Reto, meu filho Eu não gosto dessa parte da pista aqui Ok, eu tive mais chance Tá confuso Ai, 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 ai Ai, já tá 27 mil isso, hein Posso até cair Vai lá, já, dessa vez Ok Agora 27 mil e 200 Vou fazer Fica com medo aí, Cris Eu não Por quê? Vamos pro próximo desafio Beleza, já Então eu vou fazer aqui Uma show off Pra ver, hein Ok Isso é que começa, então Que que é isso, Cris? Que show off é esse, vagabundo? Tá valendo, aí Aí vai lá no rosa, né? No rosa Pode entrar nos canals, né? O camper deu Ok Ok Foi show off Agora tá valendo, hein? Aqui agora tá valendo Tá show off, né? Não, tá valendo Vai, então essa vez Vai lá Vagabundo É a reta, hein Let it go Let it go Ixi 23 mil e 900 Caraca, que mentira Ah, não vou conseguir subir, não Olha que vagabundo Você quer fazer mais 23 mil e 900 Pô, queria Mas se tivesse velocidade É pra subir o treco 24 mil Pra esse caminho Ela era no cano, né? É, sim Era no cano, mesmo Droga Acho que não vai dar certo Essa pra mim Ai, ai Eu vou crescer dentro O negócio Num décimo Só, ó Ó os bracinhos Você viu isso? Ah, não Caralho Se eu caísse em pé Naquilo ali Eu falava Não, eu desisto Ah, velho Eu pensei que ia bater no cano E iria voltar Ainda pro rosa Eu também imaginei isso Mas você bateu a cabeça No negócio Tá difícil isso aí, mano Ai, meu Deus Foi alto demais Vai Vai até o final Não dá, mano Tudo que é reto Já ganha 7 mil 27 mil 28 mil, praticamente Caraca, velho Primeiro eu se levou Essa aqui é a minha Ó lá Ó, meu skate entorta No alto Carro, velho Meu skate entorta No alto, velho O que tá acontecendo? Eu sei lá Meu shape tá com problema, velho Meu shape tá Tô falando Tá precisando calibrar As suas rodinhas Já vi que não pode fazer manobra Não pode virar nem um pouco Ah, 23 Caraca Não é possível, mano Vai, vamos lá Agora a fé Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Não fiz nada Ele vai pro lado Pô Que ele deu uma bundada Ah não, vai Vai, vai, vai Vai, vai Essa é a penúltima Depois tem a última Eu não consegui Nem uma vez, velho Que mentira Ó os braços Vé Ó lá Caraca Caraca Queria fazer isso Pelo menos Ah, vou cair torto 28 mil Não vi Ô, por quê? Eu tô descendo Porque você caiu já no chão lá Achei que você não fosse mais Pô, tem que subir, velho Tem que esperar o Paraná E aí Tem 28 lá Olha só, 14 mil 14 mil 20 mil Pelo menos eu fiz um ponto de honra, vai Ó de honra Ok, vamos pro próximo agora O próximo deve ser Esse aqui, ó Vem cá, Cris Aqui, ó Faz a marcação aqui Não Deve ser esse aqui, certo? Vou fazer a marcação Vamos ver Ok, show off Eu vou? Não, aqui você vai Sai fora Você vê que eu vou Ih, que rampa é essa? Meu Deus Gostei Mesmo que eu não consiga fazer nada Eu gostei Eu gosto desse negócio alto assim Caraca Com cair em pé ainda Se eu cair em pé agora Olha só 28, 200 Caraca Vai valendo agora Valendo um pirulito Um pirulito Dois pirulitos Pirulito Pirulito Ai, beleza 21 mil Achei pouco, hein Pô, 28 Aquela outra, né? Sim, 21 mil Foi muito fraquinha Essa aí Ok, vamos lá Não, queria o mortal Qualquer coisa reta já faz Vagabundo Pô, foi reto não Girei lá Like a Blade Blade ali Não Vou entrar dentro do cano Ah, não, velho Quase que eu entrei dentro do cano Que sacanagem, velho Vamos lá Fazer uma nova girada Uma nova reta Pô, sair girando lá Igual Blade Blade Negócio Não fez helicóptero, né? Ai Que droga Tá ali É por isso que o Jair não gira Gira, vagabundo Gira? Vou girar, ó Fica olhando, ó Olha aí Ah Então Girei Tá caindo, vagabundo Vai, coisa Aí, ó Girei Ó, agora sim Agora foi uma arma de respeito Girei de novo 23 em 100 Tá bom Eu queria girar pra frente, sabe? É, tipo Tatu Deu certo? Tatu girar pra frente? Já viu o santo bola? Eu não Eu nem sei o que é isso Pô, é uns bichinhos pequenininhos Um inseto Ok, ninguém viu isso Eu vou de novo? Não, vai lá já O Cris consegue entrar nos negócios lá mó escondido Ó, foi bonito isso, hein? Não foi tatu, mas Olha aí, ó Ah, mas aí Aí é grandona, gigante Aí qualquer um gira Gira nas pininhas lá, pô Na pininha? Beleza A regra é girar Gira então, Cris Caraca, o Cris girou de todos os possíveis De todas as maneiras possíveis o Cris girou Ah, velho Ah, velho O meu voo nunca é acertado no final Eu não acredito nisso Ah, essa daí é a penúltima, hein? Depois tem Tem mais uma Se eu não passar Ainda tem o show of Ah, moleque Ó Que isso Já não passaria agora então Mandou bem, ó 27 mil Ah, louco Agora aqui é a minha última Caraca, certinho Fazer uma reta pra garantir Que isso, moleque Que mentira Deve ter perdido a perna ali Olha, agora caiu Hã? Tchau, tchau.